Nossa, eu tô precisando comprar algumas coisas, mas o dinheiro acabou. Ah, é? Então toma. Sério, filho? Nossa, que gesto bonito. É, né? Mas eu vou querer juros. Hã? Moleque esperto. Peraí, onde foi que você achou esse dinheiro? Ué, eu trabalhei. E desde quando você trabalha, Morenzo? E a senhora acha que foi fácil tomar do Pietro? Deu mal trabalhão. Como é que é? É, eu disse que o vô me deu esse dinheiro pra me tomar sorvete com o Pietro, meu amigão. Mas como a senhora tá precisando, aí eu empresto. Hum, então já que é assim, eu vou lá no seu Francisco. Eu vou também. Até que enfim, Pietro, já tem mais de cinco horas que você saiu daqui pra comprar as coisas. Peraí, cadê as coisas? É que eu tava cansado. Aí o Morenzo falou que comprava pra mim, só que ele foi e até agora não voltou. Ô Pietro, e você ainda acredita naquele filhote de ratazana, Pietro? Quer saber? Eu vou atrás da mãe dele e é agora. Ah, então você tá aqui, né? Gastando meu dinheiro. Obrigada. Tá maluca, filhinha? Esqueceu de tomar o remedinho hoje? Maluca não. E o dinheiro que você comprou essas coisas aí é meu. Tadinha, tão nova e já perturbada desse jeito. Ô minha querida, esse dinheiro foi o meu sogro que deu pro Lorenzo, né, Lorenzo? Hã? Ô Lorenzo, esse dinheiro foi o seu vô que te deu, né, Lorenzo? Talvez não. Quê? Toma, eu acho que é seu. Porque agora eu vou arrancar o curo de um moleque. Eita, fui. Vem cá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.